Fala pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer uma dica que ajuda muito quem vive fazendo download na internet. O Mega é um dos servidores com o maior espaço gratuito, mas porém eles tem um sisteminha de drible. Você consegue baixar, olha aqui, um gig e meio a cada seis horas praticamente. Na hora que você dá um continuar aqui, a gente manda assinar, tá vendo? Ou esperar seis horas para fazer o próximo download. Tem como burlar isso, tá? Vou mostrar a vocês aqui como a gente está dando uma driblada nisso aqui. O que a gente vai ter que precisar fazer aqui? Eu nem sei o nome da Google Store aqui, deixa eu ver. Google Store, não, como é que chama? Chrome Extension, isso. Lembrei o nome aqui. Tá, galera, aqui o que nós vamos precisar fazer? A gente vai precisar procurar essa extensão aqui para o Chrome, tá? A dicazinha vai ser para o Chrome. Aqui já puxou o chat de EPT, não quero saber de chat de EPT. É o Browsec. Aqui, o Browsec. É o Browsec. É isso mesmo. VPN aqui, ó. Esse dito cujo aqui, ó. Olha só. Vocês vão procurar por ele. Baixar, tá? Colocar aí no computadorzinho de vocês aí. Quando vocês vierem aqui em extensão, ele vai estar aqui, tá? Se não aparecer, vocês podem vir aqui em settings. Cadê onde que está aqui? Extension. Extension aqui, ó. Procurem por ele. E é só ativar. Quando vocês ativarem, tem a opção de colocar ele aqui, tá bom? Eu gosto de colocar aqui que fica mais útil. Vocês podem estar colocando e ele vai aparecer esse menuzinho aqui. A gente já pode fechar. Vamos lá aqui na página. Deixa eu já fechar aqui também. Cadê a página do Mega? Tá aqui, ó. O que a gente vai fazer, galera? Inclusive, ele é gratuito, tá? Não precisa se preocupar com pagar nada, não. Veio aqui. Deu o limite do Mega aqui. Clica. Ativa ele. Ativou. Tá vendo aqui, ó. Já tá ativo. Direcionou aqui lá para a Holanda aqui, meu IP. Dá um atualizar. Na página aqui do Mega de vocês. Tá bem rapidinho aqui o processo. Olha aí, galera. Já recarregou. Tá vendo? Tô na mesma página aqui. Tá falando que tá incompleta. Vou dar um continuar. Olha lá o que vai acontecer. Ele vai iniciar. Porém, ele vai continuar baixando em velocidade limitada, tá? Porque como redirecionou o IP. Olha lá. Vocês podem ver. Eu faço o download aqui em 60 MB. Tá baixando em 250K. Simples resolução. Pausem o download. Vem aqui. Desativa. E manda continuar. Olha a mágica. Olha lá. Viu? Ele vai baixar. Ele tá baixando em 30 MB, mais ou menos. Tá bom. Já é uma velocidade bacaninha. Mas ele continua. Baixou um gig e meio de novo? Continua de novo. Baixou. Faz o mesmo processo. Vai refazendo. E sejam felizes. Beleza? Show de bola. Fica a dica aí. Abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.